O meu destino é tão distante Mas eu não caminhei o bastante Durante a noite Eu vivo em guerra constante Por isso que eu sigo avante Levante e cante A guerra é um bom sinal Meus pés cansados da estrada Preciso de um gole d'água Mas não tenho refúgio Mil pensamentos diferentes na cabeça Tentando me controlar Fico cada vez mais confuso Vejo o sangue do inimigo derramado nesse solo A minha vida é um livro e não tem páginas Caminho atenciosamente, pois eu sei que ali na frente Posso me afogar nas minhas próprias lágrimas Eu dobro meus joelhos olhando para as estrelas Me concentro nessa minha oração E somente essa música expressa o que se passa Pelo ritmo que tá meu coração Preciso ser maior que o cansaço Pois eu vivo dia a dia nessa terra de gigantes Por mais que alcance essas metas Nunca se chega tão longe o bastante O meu destino é tão distante Mas eu não caminhei o bastante durante a noite Eu vivo em guerra constante Por isso que eu sigo avante Levante e cante A guerra é um bom sinal A guerra é um bom sinal, porque se existe guerra eu fui preparado pra tal A guerra é um bom sinal A guerra é um bom sinal, porque se existe guerra essa vida ainda é real Em toda guerra existe um vencedor Mas a minha guerra sempre foi entre a minha vontade e o meu valor Minha vontade quis um mundo de justiça Mas o meu valor pro mundo sempre foi um saco de carniça E os urubus me viram lá A refeição do dia O prato principal pra devorar Um simples ponto visto lá do céu Mas o meu general acreditou em mim e disse qual o meu papel E disse pra eu levantar daquela terra Nos traz minhas botas e ser mais um herói dessa guerra Logo de início eu fui ao chão Eu vi meu sangue ali escorrendo pelo barro da nação Mas eu vi minha vontade se aliando ao meu valor como algo divino Escrevi meu destino como um hino pra um vencedor Rufaram seus tambores pra vitória de mais um trabalhador Meu destino é tão distante Mas eu não caminhei bastante durante a noite Eu vivo em guerra constante Por isso que eu sigo Avante, levante e cante A guerra é um bom sinal A guerra é um bom sinal Devo cuidar dos ferimentos Mantendo o pensamento sempre atento Enquanto o adversário hostiliza com ataques indiretos Consigo me focar nos meus projetos Fiel ao meu trajeto Ter cuidado esse solo perigoso Cheio de minas terrestres Defender meu ideal por mais que seja a única coisa que me reste Marchando vou seguindo sem medo de morrer Eu penso desse jeito não há nada pra perder Eu sei que muitos me criticam porque acham que eu sou um andarelo inconsequente Pra quem perdeu tudo que tinha numa guerra isso é tudo irrelevante O meu destino é tão distante Mas eu não caminhei bastante durante a noite Eu vivo em guerra constante Por isso que eu sigo Avante, levante e cante A guerra é um bom sinal A guerra é um bom sinal